E agora vem outro brabo aí da prova E vem para o seu lançamento Uau! É, iniciando muito bem os trabalhos o Alan Perto ali de 70 metros já Belo lançamento, olha como ele ganhou altura, né? Ele sai da imagem e aparece 70.73, é o novo líder Recebendo aplausos da galera O já campeão vem para o seu último lançamento Toda a concentração, sabe que a medalha já está garantida Agora para tentar melhorar a sua própria marca O Rayan colocou aqui 73.86 Professor Wilson de Birigui 70.01 O Joseph 68.80 Temos palpites Nossa! Melhorou, hein? Eu acho que melhorou 72 Tô achando 72 e 43 Parabéns Parabéns Belíssimo lançamento do Alan 72 e 73 72 e 73 A última então é a melhor marca Campeão! Brasileiro, o Alan Vosky Impressionante